Nós gostaríamos de dizer o nome de cada amigo, cada violeiro, cada cantador, cada fã, cada membro da família Sentimento Sertanejo. Como é gente demais, sintam-se abraçados por todos nós e saibam que é um satisfamento estar diante de todos vocês aqui. Mersão, vamos cantar a morte para você, vamos testar os conhecimentos do Mangabão, vamos cantar do Raul Torres, Felicidade é Senhor. Faz muito tempo, ainda me lembro, fui numa festa lá no Jaraguá. Foi mais ou menos, por fim de setembro, eu nesses versos, quero relembrar. Felicidade, oh felicidade, há um pouco tempo que você durou. Eu vivo agora, curtindo a saudade, meio a tristeza, e comigo ficou. Não tem o mar, aquela companheira. Felicidade, foi tão passageira, toda alegria, em meu peito morreu. Felicidade, oh felicidade, oh felicidade. Volte de novo, em meu peito viver. Se ela voltasse, oh felicidade, oh felicidade, eu lhe agradeço, e que bom que vai ser. Nossa Senhora! Nossa Senhora!